O trabalho dos azuleiros de papel é um trabalho desenvolvido na dupla, que eu faço parte, o Poro, que sou eu mais um amigo, o Marcelo, e a gente desenvolveu esse trabalho a partir de uma constatação um pouco triste para a gente, que é cada vez mais a falta do ornamento na cidade. A gente percebe a cidade cada vez mais cinza, mais lisa, com aparatos mais espelhados, e essas imagens ornamentais estão cada vez mais desaparecendo. E principalmente dentro do contexto político que a cidade de Belo Horizonte passa, uma série de demolições das casas antigas, destruições do patrimônio histórico. Acho que essas são algumas questões que levaram a gente a pensar esse trabalho dos azuleiros de papel. O azuleiro de papel é uma série de padrões de azulejaria impressas em papel jornal, e essas impressões nós devolvemos elas para a rua. Então, a gente faz uma instalação desses azulejos nas paredes da cidade, e é como se, de alguma forma, ali tivesse ou surgindo uma parede nova de azulejos, ou quando, por exemplo, tem uma demolição que sobra apenas aquela imagem da cozinha ou do banheiro, assim, suspenso. Então, a gente cria essa situação de, como tipo, azulejando novamente a cidade. Outra coisa que a gente pensa muito em relação a esse trabalho é uma espécie de forma de redomesticizar o espaço público, uma vez que essas imagens nos remetem ao espaço doméstico, né? Muitas vezes a casa de família, a casa da avó, a casa da tia, que geralmente são os espaços que têm esses padrões, né? Então, a gente leva esses padrões que são basicamente do espaço doméstico para o espaço público, assim. E a gente também se interessa por criar novas camadas da cidade, né? Que tem as paredes, os azulejos, e esses azulejos também vão se desfazendo com o tempo, né? Que a própria dinâmica da cidade vão gerando a sua própria destruição, né? Assim que quando colocam novos cartazes, novas interferências por cima, assim. Bom, claro que tem várias leituras, né? Mas é um pouco do que a gente pensou na área de produzir, assim. Essa forma de trazer de volta esse espaço ornamentado para a cidade, assim. E pensar, trazer uma espécie de memória, né? Não uma memória nostálgica, né? Mas uma memória afetiva para o espaço, né? Deslocando esses padrões cada vez mais raros dentro do espaço urbano, né? Eu sou Brígida Campo e eu estou no Imagens do Conhecimento. E aí